Rubens, secretário Leite, toda a comitiva aqui do governo do estado As minhas palavras aqui são breves, mas são palavras de otimismo e de carinho Caxias, eu sempre disse que o prefeito Fábio Gentil é um prefeito de muitas obras Mas a coisa mais importante que ele fez foi resgatar a autoestima e a alegria do povo da nossa cidade de Caxias E o governador, perdão, secretário Madeira Reconhecendo o trabalho, porque aqui nós temos muitas obras Mas o principal é esse povo ordeiro, esse povo guerreiro que está aqui Então eu queria aqui anunciar uma coisa que acho que nem o senhor sabe Mas com a inauguração do Hospital de Traumato-Otopedia O Ministério da Educação e Cultura abriu credenciamento E nós vamos ter um novo curso de medicina para ser instalado em Caxias Eu sou professor universitário, entusiasta e trabalho diaturnamente para isso E Caxias será uma das poucas cidades do interior do Maranhão a partir do próximo ano Com a ajuda do governador Bredão, com a ajuda do prefeito Fábio a ter o seu curso de medicina E aqui, Sebastião Madeira e Rubens, com a ajuda da minha amiga Amanda Gentil Que não pode estar aqui hoje, mas eu não posso deixar de ressaltar o nome dela Nós criamos aqui um projeto chamado ProUni Municipal Onde a Prefeitura Municipal paga nas universidades particulares o curso das pessoas que não podem pagar Então eu queria aqui dizer para vocês que tem o sonho de ver seu filho cursando medicina A partir do próximo ano, com a ajuda do ProUni Municipal, da secretária Nacélia Seu filho vai poder fazer medicina em universidade particular em Caxias Mas eu queria finalizar minhas palavras aqui pedindo para que todo mundo aqui levantasse as mãos Vamos mandar um salve, vamos mandar um viva para o nosso governador Caxias é Maranhão, Maranhão é Brandão! Obrigado!